Olá pessoal, TVN mais uma vez com vocês. A TVN está na cidade dos talentos. Isso mesmo, Nazaré das Farinhas. E o talento de hoje é Maicon Lima, compositor. Você não conhece Maicon Lima? Então tenha o prazer de conhecê-lo. Se a gente se bater Não vamos segurar E se acontecer Já sabe o que vai dar Vai dar cama 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 Tocando, tocando, tocando E... Cheguei em Nazaré e me apaixonei Se apaixonou pela cidade, né? Veja bem, mas... Você, antes de ser compositor, era Rode Rode, não é? Conta essa história pra gente aí. Rapaz, eu comecei como Rode na música Carregando instrumento, né? Carregando instrumento Pra banda Prego do Ouro A última formação do Prego do Ouro Eu sou amigo Bado e professor de música também Me ensinou muita coisa E de lá pra cá A música me roubou Então, quando você começou a compor Você fazia as músicas sem instrumento Que história é essa, rapaz? É verdade Eu nunca ponquei instrumento algum No começo, né? Eu fazia a melodia de cabeça E fazia as letras dentro Do contexto da melodia Aí passava pros músicos Os músicos que sabiam Poxa, tá massa, mas Vou botar aqui Instrumental Eu botava e dava certo Então, na verdade É um talento Mesmo de fato Mas você não é natural Da cidade de Nazaré, né? Você é de Salvador E há 16 anos Você veio pra cá Através Na verdade Do trabalho que você exercia, não é isso? É, na verdade Eu vim parar em Nazaré Através da música E eu tenho uns 16 anos aqui Sou natural de Salvador Fazendo a Grande do Retiro A galera toda me conhece lá E comecei na música lá E tô aqui, graças a Deus A galera me aceitou Tem um público que Que sempre pede Pra eu tocar nos bares No barzinho, aí Nas festas populares É isso aí Você veio E se apaixonou Por uma morena E pela Terra morena Não é isso mesmo? Maiko Quem quiser contratar O show de Maiko Lima Esse talento Que não é natural Da cidade Mas Nós abraçamos você, né? E você vai Contar pra gente Como Uma pessoa Que quiser o seu show Pode contratar o seu show Bem, gente O meu contato Pra shows É 759-814-0271 Meu Instagram É maiko.limaoficial É, pra terminar, Maiko Tem alguma música De momento Que você fez Ou tá compondo aí Para o público Não só da cidade Mas da região Além de vai da cama Que eu cantei agora Eu tô também É, com trabalho Com uma nova música Que Nova regravação, né? De Romeu E a galera tá aceitando Muito bem É, então Aqui é a hora da verdade Você tá fazendo isso mesmo Então Dá uma palinha aí Pra gente terminar Com chave de ouro Pra machucar Eu nunca quis Pegar a estrada E te deixar aqui Esperando por mim Eu te avisei Pra não esperar Pra não alimentar Esse amor A porta ainda está ali Mas não espere por mim Com a mesma flecha Que acertou meu coração A porta ainda está ali Mas não espere por mim Eu não vou mentir Aquela mesma paixão Vou esperar E nós dois Quando estão abertas Lágrimas Escorrem Quando amor esperar Esperar, esperar TVN Sempre com você Pede Gan klai E aí A A Obrigado.